Muito bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia! Até que enfim chegou o nosso programinha de novo. Está no ar a partir de agora, pra todos vocês, o programa Mulheres. Aquele espaço que a gente tem pra falar sobre o mundo feminino, mas já te avisei. Muitos se enganam que por aqui a gente vai falar só de sapatinho de cristal, de bolinhas cor-de-rosas e de balões. Aqui é a verdade feminina sem mistificação. Aqui é pra gente desmistificar e não ficar romantizando esse universo feminino. Bora lá começar? Porque hoje, os meus convidados... Ai, meu Deus do céu! Me segura que eu não aguento! Tô morrendo de felicidade de receber eles aqui. Bora lá! Eduarda, muito bom dia, Eduarda! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, você? A Eduarda, gente, ela faz depilação a laser. Ela é esteticista e faz depilação a laser lá na Angélica Novaes. Deixa eu apresentar agora pra vocês, Carlos. Muito bom dia, Carlos! Bom dia, Marisol! Tudo bem? Tudo jóia! Vamos lá, o Carlos, ele é terapeuta capilar, né, Carlos? Exatamente! E nós vamos dar dicas pra vocês daqui a pouquinho. Todo mundo aí, ai, nossa, tô perdendo cabelo, tá ficando fraco. Calma que a gente ajeita. E terminando, maravilhosa ela, Angélica Novaes. Ela é esteticista e especialista em epilação. Muito bom dia, Angélica! Bom dia, Marisol! Tudo bem com você? Tudo ótimo! Bom dia a todo mundo, né? Gente, é o seguinte, olha que delícia que vai ser esse programa hoje. A gente vai conversar e vocês podem também mandar as perguntas de vocês, viu? O telefone liberado a partir de agora é 3799-866-1003. E eu vou começar aqui no primeiro bloco conversando com a Eduarda. Bora lá, Eduarda! Bora! Vamos lá, depilação a laser. Quais são as diferenças dos aparelhos de depilação a laser? Então, o aparelho de depilação a laser, a única diferença mesmo tá dentro do diodo, né? Que seja ele diodo, alexandrite, que é uma pedra que fica ali dentro do aparelho. Claro que existe várias marcas. Hoje nós trabalhamos com uma forma de depilação a laser, o diodo, né? E existe também uma forma de aplicação diferente, né? Por exemplo, todas as marcas, todos os aparelhos de laser de diodo têm o diodo dentro, porém, a forma de manuseio, a forma de aplicação é que distingue eles, né? Acaba que marca em si, assim, não tem muito rótulo, vamos falar assim. Cada um tem seus benefícios, vai depender muito da aplicadora, de como ela vai ter o conhecimento de manusear aquele equipamento. Porque a gente costuma falar assim, não adianta nada você ter uma Ferrari e não ter uma carteira de habilitação, né? É verdade. E assim, pro pessoal entender, vamos lá. Eu quero fazer depilação a laser. O que eu devo fazer? Eu vou até vocês, aí vocês vão fazer uma análise, uma avaliação. Então, como é que funciona isso? Então, a gente gosta sempre, quando o cliente vem nos procurar, é o quê? Fazer uma avaliação precisa. A gente marca um horário, essa avaliação é totalmente gratuita pro cliente, né? E nessa avaliação a gente discute, a gente conversa, a gente tem várias maquetes, né? Que pode diferenciar e dar uma explicação melhor do que é o procedimento pro cliente. Pra ele ver se ele tá apto, né? Porque às vezes tem alguma alteração hormonal, tem alguma disfunção que impede dele estar fazendo esse procedimento. Então, nessa avaliação a gente consegue chegar num conceito, a gente consegue chegar numa explicação, onde o cliente tira todas as suas dúvidas. Ele consegue ficar claro daquilo que é o procedimento, aquilo que vai ser realizado com ele. Pra assim, depois a gente tá marcando a sessão dele. Se você tocou nesse assunto, era exatamente o que eu ia te perguntar. Tem algumas pessoas que precisam ter uma restrição na hora de fazer uma depilação a laser? Sim, existem algumas restrições. Por exemplo, lactante, né? Quem está grávida. Na verdade, não existe uma comprovação exatamente científica a princípio. Mas é uma questão de cautela e cuidado até mesmo com as mães, né? Como também tem o rocutan, porque o rocutan, na verdade, a isotretinoína, você já viu, né? Ela não pode é nada. É verdade. A isotretinoína, o rocutan, não pode fazer nada. É verdade. Então, o rocutan, ele causa uma fragilidade muito grande pra pele, causando então, assim, né? É inviável tá fazendo por conta da sensibilidade e a fragilidade que causa na pele. Aí, o pessoal deve estar perguntando assim, né? Nossa, mas desde a primeira sessão, será que o laser já vê, eu já consigo ver resultado? Ou será que eu tenho que fazer um monte de sessões? Consegue. Na primeira sessão, você consegue ver uma diminuição muito grande nos pelos. A gente consegue, assim, um resultado extraordinário. Essa semana mesmo, eu tive um moço que ele, a gente coloca uma média, né? De seis a oito sessões. Mas ele, com cinco sessões, ele teve um resultado na barba dele, o contorno de barba. Ele fez um contorno de barba. Ele teve um resultado espetacular, com cinco sessões. É um resultado quase final que chegou o dele, né? Então, assim, na primeira sessão mesmo, ele falou assim, Duda, que maravilha. Já percebeu logo na primeira que o negócio era bom mesmo, que ia dar certo. Exatamente. Bom certo, amiga. E mais uma coisa, a gente pode fazer em qualquer parte do corpo, a epilação, né? Epilação, né? Epilação. Epilação é a palavra certa, gente. É, inclusive explicando por que é epilação. A depilação é uma raspagem, né? É aquilo que raspa. É tipo gelete. Isso. A epilação é aquilo que extrai o pelo pela raiz. Aquilo que elimina a raiz daquele pelo. Então, por isso que é epilação. Por exemplo, epilação a cera, a epilação a laser. Por isso que é epilação. Mas, voltando à pergunta, né? A gente pode estar fazendo sim em qualquer área. Por exemplo, existem pessoas que fazem orelha, fazem nariz. A única área que a gente não faz é o couro cabeludo. A única área. É onde eu brinco, né? Da testa pra baixo, laser, por favor. Isso é muito bom. Da testa pra baixo, manda ver. Exatamente. Nossa, que bom saber disso, né? Que pode fazer em qualquer parte do corpo. E por que você deve fazer uma avaliação de laser com o Instituto de Estética Angélica Novaes? A gente, igual eu tava explicando, a avaliação é muito precisa. O cliente, ele consegue ter um conhecimento sobre o procedimento, né? Ele consegue ter ali uma dimensão daquilo que vai ser realizado com ele. Porque é muito ruim. Eu falo que assim, eu sou muito ansiosa. Eu odeio ir em um lugar e não me falarem o que vai fazer comigo. Sim. Aquele medo de, hum, não sei o que vão fazer agora. Aí me tampam o olho. Exatamente. Aí você, ai meu Deus, o que será que eles vão fazer? Eu sou super ansiosa e eu fico morrendo de medo. Tanto que com as minhas clientes, quando eu estou fazendo aplicação de laser, o que eu faço? Eu sempre conto pra elas o que eu estou fazendo. Ó, eu vou tirar um pelinho aqui, ó, eu vou estar aplicando nessa região. Posso começar? Eu sempre pergunto pro cliente estar entendendo o que que tá acontecendo com ele. Né? E na avaliação, a gente consegue ter uma dimensão de tudo isso. Uma dimensão de qual que é o procedimento que vai ser realizado, o que a pessoa vai sentir, qual que vai ser a sensação dela, pra que ela possa ir preparada e tranquila. É, eu brinco até, falo o seguinte, brinco não, né? É a real. Eu passando igual você, foi fazer a anamnese comigo. Você viu que tem uma maquetezinha toda bonitinha com os cabelinhos e aquelas coisas, né? Sim, não, perfeito, eu amei aquilo. Então, eu falo que a pessoa sabendo, ela é o melhor feedback que a gente tem, porque ela vai saber todo o processo e ela vai tá nos dando um feedback de tipo assim, Angélica, tá só afinando, não tá eliminando. Angélica, não tá acontecendo. Nossa, Angélica, é surreal. Entendeu? Então, assim, o feedback é totalmente diferente. Por exemplo, antes de ontem, uma cliente nossa levou o marido dela e pediu pra fazer as costas. Aí eu sempre faço avaliação. A avaliação é muito importante pra você, você conhecendo, você relaxa, você se entrega. E o que que aconteceu? Ele era o último do dia. E aí ele foi pra fazer as costas, né? Quando eu falei todo o que eu falei da anamnese, expliquei todo o processo, e aí vai ser assim, é assim. E o que que aconteceu com ele? Ele entrou pra sala de procedimento, a mulher dele voltou e virou pra mim e falou assim, Aqui, eu já ia te pagar as costas deles, mas faz um favor pra mim, já agenda agora. Eu quero o tórax dele, a frente toda, o contorno de barba e só não vamos fazer o resto hoje, que primeiro eu vou pagar, depois. Ela pagou tudo e eu tive que entrar na sala e falar aqui, é resto, filho, pode meter bronca e ficar lisinho pra sua mulher. E ele amou. Mulher falou, a água parou, né? Mulher parou, a água parou. Ele olhava pra mim na hora da anamnese, ele olhava pra mim e falava assim, nossa, eles não são daqui, eles fizeram fora, ele olhava e falava assim, Aqui, eu nunca escutei nada sobre isso. Eu te falei a mesma coisa no dia que eu estive lá, né? Eu já fui, já fiz, já comecei a fazer uma vez depilação a laser, epilação a laser. E aí, eu fiquei também bem impressionada no dia que eu fui lá, de toda a explicação que você me deu, tudo assim, porque acaba, quando você tem o feedback direto do seu cliente, igual você tava dizendo, vocês acabam meio que fazendo juntos. Exato. O trabalho se torna um pouco em conjunto, assim. Claro, você vai tá vendo o processo em você e você toda vez vai chegar e vai falar, nossa, aconteceu isso, nossa, tá realmente dessa forma, nossa, entendeu? Então, é muito legal e muito gostoso isso. E principalmente, quer o melhor boca a boca do que esse? Não, não tem. A mulher não levou o marido, normalmente leva as amigas, né? Eu vou levar o Tiago também. Que vontade, amiga, lá a gente tá... Gostei dessa ideia, viu? É sério. Frente, costas e ó... É bem isso. Netbro. Ó, fala sério, é muito ruim você deitar no peito do teu marido com aquela cabeleira no sovaco dele, dá licença. Não, pelo amor de Deus, não dá, gente. E coça. Né? Finica. Finica. Ó, só mais uma coisa. Sim. Depilação, epilação a laser, dói? É... Pode falar a Duda. A mãe. A mãe que adora. Eu não gosto de falar que a depilação a laser é indolor, não. Eu não gosto. Por quê? Cada um tem um linear de dor. Eu, particularmente, eu, particularmente, acho que depilação a laser dói bem menos do que epilação a cera. Eu também acho. Eu acho. Mas muito, muito diferente. Exatamente. Então, assim, já existem casos de clientes que, às vezes, é muito sensível e falam assim, nossa, não dou conta, não dou conta, tá doendo demais. Então, assim, depende de cada um. Né? Porque, às vezes, eu brinco que tem cliente que chega lá com uma cara de medo, gente. Lembra que ela tomou? Lembra que ela tomou? Tremendo, quase chorando. Lembra que ela tomou? Gente, chorando. Te juro. Aí, eu falei assim, calma, respira. Não é assim. Não é assim. Porque as pessoas também têm um padrão de colocar aquilo na cabeça da pessoa e coloca aquilo lá e a pessoa pensa que ela vai sentir tudo que a outra sentiu. Exatamente. Às vezes, ela até sente só por ela ter ido com aquilo na cabeça. Acontece muito. Eu tô falando isso por quê? Porque quando eu depilava, fazia a epilação, só que com cera. Ai, que chique. Eu falo termo técnico agora, desculpa. Então, quando eu fui fazer, eu sentia uma dor, mas era uma dor absurda pra mim. Era uma coisa, assim, fora do normal. Eu ia, já sabe, com mau humor. Minha mão já ficava suando, nervosa. Aí, a moça que fazia em mim, ela falou, olha, eu já fiz a laser, só que dói demais. E nananã, só que ao mesmo tempo ela me incentivou a fazer. Ela falou, não, você vai adorar. Você vai ficar livre desses pelos, sabe? Você vai amar. No primeiro dia que eu fui fazer, eu fui, assim, tensa, falando, meu Deus, se epilar com cera, já dói aquilo. E ela falou que dói mais, eu tô morta, né? Mas eu falei, bom, vou tentar uma vez. Eu não senti nada. Eu adoro. Eu não senti nada. Foi uma coisa, assim, eu fiquei muito aliviada de ter conseguido um procedimento tão rápido. Primeiro, porque é super rápido. Muito. Você não vai ficar nunca mais, assim, uma hora esperando alguém te tirar pelo, gente. Então, eu adoro, eu adoro quando a cliente chega super tensa. Sim. Eu vi uma de São Roque, por mais que eu explicasse, ela amou a explicação, tal, tal. E eu falo, realmente, que cada um tem a sua área de dor. Mas aí, ela entrou, assim, ai, meu Deus, eu vou morrer, ai, meu Deus, eu vou morrer. Gente, eu nunca vou me esquecer quando ela abriu a porta e saiu. Ela gritou tanto que todo mundo que tava no instituto, que tinha clientes de outras pessoas, assustou. Que isso? Quem falou que esse troço dói? Menina! Aí, tinha uma com ela, ela catou na menina e falou assim, aqui, precisa ter medo, não pode correr lá e fazer agora. Cara, ó, eu tenho cliente que sente cosquinha. Sim. Você acredita? Ela, ó, eu começo a fazer a aplicação, assim, na região, a cliente, ela começa, ai, tu, 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 tentando me segurar pra não dar uma agaitada de isso. Tá fazendo cosquinha, tá fazendo cosquinha. Eu falo, calma, respira que já tá acabando. Então, imagina, além de fazer cosquinha, você ainda pensa, vou ficar sem pelo pro resto da vida. Ai, é maravilhoso, gente. Ó, eu vou soltar um som aqui pra galera que tá em casa. Deixa eu só falar uma coisa. Lógico. Então, nós somos autoridade, nós nos especializamos pra entregar além do produto, tá? A gente, eu falo assim, eu nunca fui mais uma. Eu sempre quis ser o diferencial. Tanto que, por exemplo, assim, da anamnese, da forma de, como é que chama, agendar o seu procedimento lá, é tudo um diferencial. Nunca, nunca você vai chegar no meu instituto, pegar uma ficha e ir lá fazer só assim, marcar o X, entrar pra dentro de uma sala, sem entender o que é que você está fazendo. Não, eu amei, eu amei. E agora, nós vamos conversar aqui com o André, desculpa, Carlos André. Ele é terapeuta capilar, né? Então, vamos lá. E trabalha também, é marido da Angélica Novaes, então eles trabalham todos juntos, viu, gente? É uma empresa assim, ó, cada um te dá um carinho diferente, não é não? Mais ou menos isso. Então, vamos falar sobre a terapia capilar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque talvez as pessoas não, quando, é uma das partes do corpo, das coisas que acontecem, que eu acho que deixa a pessoa mais chocada, né? Isso mesmo. Quando acontece, porque todo mundo fica desesperado, ainda mais mulheres, né? Quando tem queda capilar. Então, vamos lá. Quais os tratamentos que um terapeuta capilar faz? Bom dia, Marisol, mais uma vez. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí, tá? O que que acontece, Marisol? Os tratamentos na terapia capilar, que nós tratamos caspas, né? Tratamos coceiras, dermatite e queda de cabelo, que é a parte mais excessiva que tá acontecendo agora no Covid, né? Pois é. Então, com a infecção do vírus, então houve muita queda de cabelo. Muita gente me disse isso mesmo. Quem pegou Covid falou, nossa, meu cabelo tá ficando ralinho. Tem jeito, então, de tratar? Temos sim, porque é um período, isso tudo vai normalizar. Só que tem um período que ele vai... Muitas pessoas têm essa queda de cabelo num período de três meses. Até três meses ele pode vir a queda excessiva e ele dura a média de nove meses. E depois volta tudo ao normal. Só que nós antecipamos esse retorno do cabelo. Sim. Entendeu? Através de tratamentos na terapia capilar. Então, lá eu tenho um canto, assim, o meu cantinho é bem aconchegante, eu até trato o meu espaço lá, né? Como saúde, sala da saúde capilar. Sim. Então, esse lá, porque é uma sala aromatizada, de relaxamento. É um momento único pra você, que nós ser humanos, nós somos únicos, né? É verdade. É verdade. Então, vamos falar assim que a sua pessoa, a sua necessidade é diferente da outra numa queda. Então, tratamos também, vamos falar, o psicológico das pessoas. Porque hoje está, o nível de estresse também causa muita queda de cabelo. É verdade. O dia a dia das pessoas, né? E aí, por exemplo, o pessoal chega lá falando, vou fazer meu tratamento hoje, minha terapia capilar. Aí, ele chega, você coloca ele numa salinha toda aclimatizada, com uma musiquinha, um cheirinho gostoso, pra pessoa já começar a relaxar. Exatamente. E tem avaliação também? Sim. Eu também faço uma anamnese, né? Porque a anamnese é na terapia capilar, como também na parte de epilação, é um processo investigativo. Sim. Onde nós investigamos o que está causando, né? Na terapia capilar, nós investigamos a queda. Então, o que está causando essa queda? Ou seja, a parte do emocional. Então, eu vejo realmente o que está acontecendo dentro de você. Então, eu trato você de dentro pra fora, ou melhor, de fora pra dentro, e você se trata de dentro pra fora. Então, é 90% mar e sol e 10% carlos. Entendi. Entendeu? Então, através daquilo ali, é um momento único seu de uma hora e meia comigo. Então, por quê? Uma convivência familiar também causa quedas de cabelo no seu dia a dia, no seu trabalho, o estresse, filhos, esposo, namorado, né? Então, esse é o processo investigativo na terapia capilar, onde eu falo também da absorção de frutas, verduras, legumes, voltado ao crescimento capilar. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Você consegue tratar pessoas que já estão completamente calvas? Não sei se, tipo assim, que o bulbo já morreu? Ou pessoas que estão com o cabelo só mais fraco, frágil ou muito danificado de química? Esse tipo de tratamento vocês também fazem? O que que acontece? Na minha avaliação, eu faço uma avaliação tricoscópica, onde você acompanha comigo, através de um vídeo dermatoscópio, como que está o seu couro cabeludo. Se existe, vamos falar do ósteo, né? Que é o poro cicatrizado, nós não conseguimos estimular, eu não te garanto que vai estimular crescimento. Mas onde existe o pelo, o cabelo fino, nós fazemos uma calibragem, aumentamos a calibragem do pneu, encorpamos esse cabelo pra ele crescer, ou melhor, sombriar o couro cabeludo. Mas como existe uma calvície, onde existe poros e ósteos cicatrizados, nós não estimulamos crescimento. Eu mesmo, já estou na oitava sessão ontem, de uma cliente, que ela, aos 18 anos de idade, ela teve uma queima no couro cabeludo. Poxa! Processo de química, entendeu? E ela está com 59 anos, e eu tive um resultado, assim, incrível. Só que ela fez, ela teve busca de vários tratamentos anteriores, e não teve sucesso. Quando ela chegou até mim, Marisol, nós conseguimos identificar os ósteos cicatrizados. Então, eu falei com ela bem assim, olha, eu não garanto a senhora que vou estimular crescimento, mas com a permissão do nosso Senhor Jesus, nós podemos ter um sucesso. E hoje, você tem que ver como que está, ela está super feliz. Fiz. Ontem mesmo, eu perguntei para ela assim, você está feliz? Autoestima volta, né? Exatamente. Quando você tem autoestima, a vida da mulher é outra coisa. Faz toda a diferença. É verdade, é muito verdade isso. Então, ela ontem falou assim, eu estou muito feliz, Carlos, com tudo que está acontecendo comigo, sou grato a você. Antes, eu tivesse te conhecido antes, né? Eu falei assim, mas tudo é do tempo de Deus, não o nosso. É verdade, às vezes a gente tem que passar por algumas coisas antes de resolver alguns problemas, né? Aí, eu fui lá, fiz química no meu cabelo, ó, está todo amarelo aqui, explodindo. Ah, Maricel, inclusive, né, como você já foi convidada pela Angélica, minha esposa, fez essa anamnese lá, vai começar a epilação a laser. Vou começar, terça-feira estou lá, gente. Eu estou aqui disponibilizando também uma avaliação, tá, para você, para a gente ver o que está acontecendo até no seu couro cabeludo. E vamos fazer uma hidratação terapêutica, porque temos também uma diferença de uma hidratação, né, comum, tradicional, para uma hidratação terapêutica. Olha só, como que, qual é a diferença básica, assim, rapidão. A diferença básica, né, da hidratação terapêutica, né, são cosméticos que você encontra no mercado aí, normal, né? Na farmácia, no mercadinho da esquina. Exatamente, no salão de beleza, etc. A hidratação terapêutica, eu uso máscaras com pH bem baixo, que podem ir no couro cabeludo. Inclusive, eu vi lá que você usa todos os produtos veganos. Exatamente. Sem nenhum animalzinho ali sofreu para que a gente esteja bonita com o nosso cabelo em dia, não é não? Isso aí. Então, eu uso produtos, eu busquei os produtos veganos, que são produtos que não causam danos nem para o couro cabeludo e nem para as artes, que são os fios de cabelo. Entendi. Então, os produtos veganos é só benefício. Ou seja, lá na minha avaliação, eu vejo a necessidade do seu cabelo naquele momento. Se é um cabelo que você está precisando de uma reposição hídrica, uma reposição lipídica, que é a reposição de óleos, que geralmente as pessoas que têm luzes, né? É. Que resseca muito a ponta. Muito. A ponta e em cima também. Tanto que o pessoal fala assim, ah, você fez luzes, agora você não vai precisar lavar o cabelo todo dia. Precisa sim, né? Precisa. Lógico. Mas assim, tem muita gente que fala, porque exatamente por isso, eu acho que seca tanto que não dá aquela oleosidade tão aparente, né? Isso. Aqui em cima. Isso. E as minhas hidratações também, eu uso, toda a minha hidratação dura média de uma hora e meia, uma hora e quarenta. Eu uso o vapor de ozônio, associado também o laser, o LED, perdão, tá? Que é a fototerapia nas hastes, tá? E no couro cabeludo também, pra potencializar os ativos das máscaras. Que maravilhoso, gente! E qual que é o diferencial de um cabeleireiro pra um terapeuta capilar? O diferencial do cabeleireiro, para um terapeuta capilar, que o cabeleireiro, ele não pode aplicar produtos, né? Ativos naturais, né? Vamos falar de fitoativos, que são óleos vegetais, óleos essenciais, né? Entendi. E o terapeuta capilar, ele pode utilizar, sim, essa parte de tratamento. Ou seja, a maioria das vezes, eu tenho recebido muitos clientes lá, Marisol, que vai nos salões e não existe um cuidado antes de fazer uma química. Sim. Entendeu? Então, lá na terapia capilar, eu faço o que? O processo de cuidar, de reposição de massa, reposição de carbono e enxofre pra um procedimento de química. Então, você tem que ter esse processo antes de preparar o seu cabelo pra receber aquela química. Que seja uma progressiva, um alisamento, uma luz. Então, existe. Não é você chegar, sentar e vamos fazer. Eu nem vou te contar, então, o que eu fiz com o meu próprio cabelo. Proeza, certeza. Não, gente, pandemia. Isso a gente chama pandemia. Eu vou contar, vai. Eu vou passar vergonha, porque, afinal de contas, eu acordo todo dia e eu passo uma vergonha. Então, eu vou contar. Eu tava morando na Irlanda, quando estourou a pandemia, né? E aí, lá foi uma coisa de guerra, assim. Você não podia sair. Eu tentei ir no banco, a polícia me mandou embora pra casa. Então, foi uma coisa, assim, absurda. E aí, eu tava com luzes e eu ia vir pro Brasil pra refazer luzes e tal, mas pandemia fechou tudo. E aí, meu cabelo começou a ficar assim, sabe? Quando fica metade com luzes e metade sem luzes. Falei, ah, vou fazer luzes, eu mesma, em casa. A menina que morava comigo, a mãe dela era cabeleireira lá na Espanha. Ela era espanhola. E aí, a gente chamada de vídeo. Olha as ideias, gente. Pelo amor de Deus. Não façam isso em casa. Isso aí, procure um profissional. Eu tô contando, mas isso não é exemplo, por favor. Aí, fiz, fiz. Nossa, ficou um horror. Ficou laranja, óbvio, meu cabelo. Aí, depois, eu mandei uma tintura em cima e ficou pior ainda. Resultado. Cheguei no Brasil. Fui, primeira coisa, vou corrigir essa cor. Fui num lugar lá que eu queria fazer, né? Com cara top, não sei o quê. A hora que ele fez um teste de mecha, o meu cabelo desintegrou na mão dele. Desintegrou. Ele falou, olha, se você tivesse ido, talvez, numa cabeleireira que já conhecesse o seu cabelo, porque aí ela talvez não faria esse teste de novo, porque já cuidou de você muitas vezes. Exatamente. Você ia ficar careca. Isso aí. Eu fiquei em pânico, gente, em pânico. E aí, eu gostaria de saber. Eu que fiz isso. Fiquei com o meu cabelo num estado, assim, horroroso. Vou até o Carlos. Você resolve pra mim? Sim, nós tratamos a parte do corte químico, né? Inclusive, essa semana eu iniciei um tratamento de uma cliente que ela teve corte químico. Ela foi no salão e aplicaram um produto no cabelo dela. Ela tinha um cabelo no meio das costas e hoje o cabelo dela está na nuca. Então, nós fazemos a neutralização desse corte químico através de máscaras terapêuticas com pH baixo. Vamos lá. O uso excessivo de secador e de prancha, eles atrapalham mesmo o cabelo? O que eles podem causar? Sim, danifica, né? Ainda mais que se você for secar o seu cadô numa temperatura muito alta. Então, eu falo que você tem que ter a média de 20 centímetros de distância pra você secar o seu cabelo. Geralmente, você vai no salão, você já reparou que muitas profissionais, né? Eu falo, tem o conhecimento, né? Mas querem adiantar o processo de secagem no cabelo e encosta o bico do secador no seu cabelo e sai aquela fumacinha. Sai aquele monte de fumaça. Exatamente, porque o seu cabelo está úmido. E como você dilatou as cutículas antes pra lavar o seu cabelo e depois fecha as cutículas no final, o seu cabelo não secou totalmente dentro do, vamos falar, do córtex, da medula. Então, há um processo de bubble hair, cria bolhas de água dentro do seu cabelo. E a próxima secagem que você vai fazer, o que vai acontecer com essas bolhas de ar dentro do seu cabelo? Elas vão estourar. O que vai acontecer com o seu cabelo? Ele vai se romper. Puxa vida! Você entendeu? E a prancha, Marisol, a prancha, ela causa danos também se você não estiver com o seu cabelo totalmente seco. Você sabe o que eu tô pensando aqui? Que eu acabei de fazer outra coisa errada, então, na minha vida. Porque eu acabei de comprar, sabe aquela escova que seca? Que seca a história. É. Ela não gira a minha, mas ela seca e modela lá. Aí ele tá falando 20 centímetros, né? O negócio fica enrolado no cabelo, assim. Isso aí. Mas você pode ter um secador, você eliminar a água, né, do seu cabelo ao máximo e usar ela depois sem problema. As pessoas falam assim, poxa, Carlos, a prancha danifica o cabelo, o secador, eu não posso usar a prancha. Pode, desde quanto você faz o procedimento correto. Entendi. Desde que tenha o cuidado, né? Exatamente. Sim, desde que você não vá fazer coisas em casa igual a mim, entendeu? A proeza. Gente, mas vocês não têm noção do que aconteceu com o meu cabelo. A cor que ele chegou, nossa, mas uma coisa absurda. Lembrando também, Marisol, tá? Eu não sou cabeleireiro, tá? Eu sou terapeuta capilar, eu sou barbeiro também, mas não exerço a profissão. Eu sou designer sobrancelha e também não exerço a profissão, tá? Então. E essa parte do Carlinho, o Instituto fez questão que ele fosse buscar fora, sabe? Ele foi em BH, ficou lá, fez todo o curso lá, toda a preparação, né, Carlinho? Isso mesmo. É, não é assim, né? Eu simplesmente me intitulo, compro um, dois, três cremes ali e boa, entendeu? Exatamente. Hoje tem muito cursinho, tipo assim, um, dois dias, entendeu? Que ajuda nada, tá? Vamos lá, gente. Deixa eu conversar agora com a Angélica Novaes. O Instituto leva o nome dela, né? Então, a matriarca da família, vamos lá. Então, me conta um pouquinho. Vamos falar mais assim, um pouquinho da sua vida Angélica, como pessoa, tá? Sim. Nós aqui estamos com a família inteira, todo mundo super engajado nesse empreendimento de vocês, então eu gostaria de saber como que isso tudo começou, como que você se interessou pela estética, como que o Carlos entrou nessa também, como que a maravilhosa da Eduarda também se interessou e isso deu certo, porque às vezes acontece, a mãe e o pai tem uma profissão, o filho não gosta, não quer, entendeu? Então, vamos lá, vamos conhecer mais um pouquinho dessa família. Deixa eu falar. Assim, eu trabalhava na área da administração e aí surgiu aqui em Piuí um curso, né? E técnico de estética e a gente, eu falei, é, vou começar, mas eu pensei não em atender, mas em minha mulher, queria economizar, tá? Entendi, você queria, vou me cuidar sozinha. Mais ou menos isso. E aí, quando eu fui, fui vendo todo o processo, fui me apaixonando. E todas as pessoas que foram minhas cobaias, minhas modelos, na época eu falava cobaia, hoje não mais, foram ficando cliente e automaticamente eu, pum, já fui. Não teve escolha. Não tive. No final você não teve escolha. Não mesmo. Enfim, né? E aí, com o tempo, lógico, né? Minha filha acompanhou tudo desde o início, como ela era uma menina, podia ficar dentro da sala, várias vezes eu, enquanto depilava as pessoas, né? Depilava as pessoas, as clientes mesmo ensinavam o dever pra ela. E ela foi com isso. Aí eu fui dar curso, ela era modelo, eu fui dar aula na faculdade, ela foi modelo, ela foi convivendo e escutando tudo. Então, a teoria, ela já sabia tudo, tudinho, tudinho, tudinho. Então, deixa eu dar um parênteses, você falou que você deu aula na faculdade. Sim. Então, além de tudo, essa mulher maravilhosa, gigantesca, é professora. Mas, é bem isso. Eu sou formada também no magistério, eu fiz magistério na época e fiz, acabei dando aula mesmo, de primeira a quarta série, o primário lá. Olha. Foi. Que muito, que legal. E o Carlos? Então, o Carlos, a gente se envolveu e o que que acontece? A gente, assim que eu engravidei, eu falando com ele, né, pra ele largar, porque ele trabalhava com capixabão. O capixabão é noturno e eu era diurno. Diurna, total. Total. Então, a gente era meio complicado. E aí, chegou um tempo, eu falei, parou, porque, né, nosso filho nasceu e ele começou a fazer curso. Aí, ele fez curso de sobrancelha, mas não foi. Ele fez curso de barbeiro. Ele trabalhou um tempo, mas desistiu. E logo em seguida, ele deixou de trabalhar com capixabão e foi trabalhar com representação de cosméticos, que eram os shampoos da Charbel. E aí, logo em seguida, ele foi tomando gosto, tomando gosto, tomando gosto. Pichinho te picou, então. Exato. Aí, eu peguei e falei pra ele, aqui, vai buscar uma coisa profissional, né? E aí, ele foi pra Belo Horizonte e fez o curso de terapeuta capilar. E daí, não vou mentir, eu nem tinha marido, tá? Ele dormia assistindo aulas, acordava. Quando eu acordava, cadê marido? Cadê marido? Já tava assistindo a aula, estudando. Tava estudando. De verdade. Buscou e caiu de cabeça. Mas isso é muito importante, né? Sim, sim. Porque isso tudo dá credibilidade e o conhecimento é o que falta hoje, que a gente faz tanta coisa errada, né? Eu, por exemplo, sou uma. Se eu tivesse conhecimento do que poderia causar no meu cabelo, o que eu fiz, porque assim, eu sempre tive cabelo forte, então eu falo, ah, não vai dar nada, entendeu? Nunca tive queda, nunca tive nada. Mas é muito perigoso, né? Sim, sim. Eu falo, Marisol, que conhecimento não ocupa espaço no nosso cérebro. É verdade, é verdade. E é muito bom, né, também. Vamos falar agora, tá rolando promoção aí? Tá sim, estamos com uma promoção de hidratação a R$70. está no Instituto, e sem dizer que a terapia capilar, durante esse meio, junto com a epilação a laser, a epilação a laser tem várias promoções, a Blackfly do nosso se chicou, Sim, tá continuando, que eu dei birra. E a terapia capilar, e lá é laser todo dia, né, gente? Laser todo dia. A única clínica da região que tem laser todos os dias. Você não precisa mais ficar preocupada, assim, só aquela data específica, não. Agora é todo dia. Ai, só quarta-feira, sete horas da noite. Não, todo dia. Todos os dias. Rasgamos. E fechando os pacotes de terapia capilar, Marisol, estamos com 50% de desconto, é a oportunidade que você tem de cuidar dos seus cabelos. Gente, não perca, imagina, ainda mais em dezembro, que quase ninguém faz promoção, porque assim, em dezembro tá todo mundo louco pra cuidar da estética, da beleza, todo mundo quer ver a família bonita, né? E eu quero falar uma coisa pro pessoal também, que talvez eles não saibam, e eu também não sabia. Vocês têm harmonização facial lá também, né? Temos, temos. Tem um spa, gente. Tem um spa. Ó, hashtag fica a dica. Alguém pode me dar um spa, viu, gente? É, isso aí. Tô pedindo pros ouvintes. Tem cliente que compra pra ela, ela fica na cadeira da cromoterapia, a amiga fica no ofurô, elas vão, se brindam, dão de presente, ficam lá de boa. Tô pedindo pra presentear, né? Vocês fazem dia de noiva também? Também, também. Maravilhoso, tem muito espaço lá, é muito legal, eu fui visitar lá a clínica de vocês, adorei. Essa semana eu vou de novo, eu vou mostrar mais coisas pro pessoal no meu Instagram, fica ligado aí, se você quiser conhecer mais um pouquinho, a gente vai, tá? Vou mostrar com mais detalhes algumas coisas lá. Claro, com certeza. Com imagens, me dê imagens, bem. Exatamente. Exatamente, deixa eu só refazer aqui um pouquinho da história da Duda, que a Duda, ela começou a depilar, a epilação com a cera com 14 anos. Nossa, novinha. E aí, aos 19, eu engravidei e eu perdi os dois movimentos das duas mãos e eu tinha que fazer cirurgia grávida e quem teve que assumir a empresa foi ela. Ela teve que assumir a responsabilidade toda da casa. Gente, que maravilhosa. E ela assumiu, de primeiro momento, ela queria ir embora, queria fazer outro tipo de faculdade. Eu tinha passado. Já tinha passado. Já tinha passado. Eu tinha passado pela faculdade, eu ia embora pra fazer, só que como minha mãe tava grávida, eu fiquei receosa. Eu falei assim, gente, depois eu vou embora, minha mãe precisa de alguma coisa aqui, porque ela aqui, de certa forma, me ajudava pra que eu pudesse morar lá e fizesse a faculdade. Sim, com certeza, né? Aí eu falei, depois a minha mãe, acontece alguma coisa com a minha mãe, porque grávida tem muito problema. Às vezes a grávida tá com uma boa disposição, mas do dia pra noite parece que já não dá aquela disposição mais. E eu fiquei receosa. Eu falei assim, ah, eu vou, né? Eu vou ficar. Então, é melhor eu ficar. E ainda bem que eu fiquei, porque eu decidi isso em janeiro. Quando foi em maio, foi em março, né? Por aí. Quando foi em março, por aí, a minha mãe deu problema nas mãos. Nossa, que coisa. Como que as coisas não acontecem, né? O universo vai conspirando de uma maneira assim que... Ele que levou tudo isso, ele que foi ampliando, ele que foi tomando conta. Eu falo, quando acontece qualquer coisa, eu falo, aí, senhor, é teu, o senhor que me deu isso tudo. Então, toma frente disso aí, bora lá, filho. Então, você que me deu tudo isso, né? Você que pariu, agora que balança. Mais ou menos isso. Ô, gente. Ah, eu vou ter que encerrar, infelizmente. Eu tô... Amei. Amei, sério. Ó, vamos falar, últimas considerações. Tá rolando promoção, né? Passa o Instagram de vocês, por favor, pro pessoal. É Angélica Novaes Estética. Angélica Novaes Estética, galera. Aí, você segue lá, vocês postam todas as promoções lá, né? No Instagram. Exato, exato. O pessoal pode ficar bem atualizado do que tá rolando lá no Instituto. Com certeza. Quem também salvar o telefone do Instituto vai tá vendo sempre nos status do WhatsApp, né? E também... É... É... Gente, tem muita informação lá. Tem. Tem muita dica e tem muitos brindes. Eu tenho esse hábito, tá? Tanto que me seguraram aqui agora pra mim não sair dando coisa aqui, então... Pessoal, tem o meu Instagram também, que é carlosandré, underline, terapeuta, tá? Porque o pessoal conheceu um pouco... Carlosandré, underline, que é aquele tracinho que fica embaixo, não do meio. Isso. Carlosandré, underline... Terapeuta. Terapeuta. Isso é pra você conhecer um pouquinho mais a terapia capilar. Isso. O seu? O meu é Eduarda Novaes. Eduarda Novaes. E passa o telefone de lá pro pessoal que quiser entrar em contato, marcar uma avaliação. Sim, sim. Ah, Maricel, tem outra coisa também. Igual a gente falou, eu sou professora, né? Eu também dou cursos. Oh, tá vendo? Só que assim, eu ainda tô tentando montar essas agendas pra curso, mas sempre tem alguns específicos, principalmente pras pessoas carentes, tá? Olha só, que coisa linda. Arrasou. Sabe que você não é à toa que você tem sucesso, né? Eu sei. Você sabe que não é à toa. Papai do céu, não me trouxe aqui à toa, não. Não tô de passagem, não. Ai, que coisa maravilhosa conhecer mulheres assim, fortes. Ó, o telefone nosso tem 3799904-8007. Esse é o WhatsApp, né? Dá pra ligar. E tem também o 37999521123. Tá bom, nesses dois o pessoal consegue entrar em contato com vocês a qualquer momento. Alguém vai te atender, vai te responder com o maior carinho, vai marcar e resolver o teu problema lá, né? Nossa, isso aí. Então, vamos lá. Gente, foi um prazer receber vocês. Oh, Marisol, foi pouco, entendi. Foi muito pouco, gente. Vamos trancar esse estúdio e ficar aqui? Adoro. Deus que abençoe todo mundo. Nossa, muito obrigada, viu? Eu amei receber vocês. Eu adorei conhecer todos vocês. Você já tinha tido a oportunidade de conhecer, mas a sua família maravilhosa. As duas foi aquele flashzinho, né? Foi. Bateu, né? Bateu. Eu adorei, gente. Então, eu adorei conhecer todos vocês. Hoje eu me sinto mais honrada ainda, depois da entrevista, de conhecer essa família unida, que trabalha duro, que um ajuda o outro e que são tão gratos a tudo que receberam e que fazem isso dando também bastante. Com certeza. Isso é uma honra pra gente. As pessoas precisam disso mais, dessa empatia, de ver, enxergar o outro com um pouco mais de carinho. Nossa, por favor. E eu acho que todo mundo conseguiu sentir isso hoje através da entrevista de vocês. Eu estou extremamente honrada. Muitíssimo obrigada por vocês terem vindo e fazer parte desse programa Mulheres. Já deixo a extensão de convite pra quando vocês quiserem voltar. As portas estão abertas. Dá um doeste pra todos vocês. Eu venho todo dia, não faço assim, não. Ah, duvido. Minha mãe gosta de conversar, viu? Dá liberdade, não. Adoro. Eu gosto também. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Deixa eu te despedir de um por aqui. Tchau, Angélica. Beijo, Marisol. Beijo. Tudo de bom pra você, viu? Muito obrigada. Amo. Tchau, Carlos. Tchau, Marisol. Muito obrigada pela presença. Nós te agradecemos a você e a toda a equipe da Onda Oeste. Obrigada. Ah, deixa eu falar uma coisa rapidinho, gente, que eu esqueci aqui de perguntar. Você atende Piuí e região? Sim. Nossa, nós temos cliente aqui de toda a região mesmo, tá? São Roque, Barreiro, Pimenta, Capitólio. Maravilha. Pra todo lado. Nós temos cliente de Paço. Doresópolis também. Doresópolis tem muito. De verdade. Mas nós estamos com planos de... Quem quiser convidar nós pra estar indo lá fazer o nosso trabalho, estamos aqui. Se quiser levar a terapia, capilar pra sua cidade também, pessoal. Aí, ó. Estou aberto aí, tá? Aí, ó. Tá vendo, gente? Vai prestando atenção que isso daí, ó. Além de tudo, é quase um modelo de negócio pra você. Verdade. Exatamente. E os preços são acessíveis? E o pessoal pode dividir no cartão? Como é que é? Sim, claro. Preços acessíveis pra todo mundo mesmo. A gente divide no que for preciso. É... Só conversar lá, fazer anamnese, dependendo do que precisar, minha filha. O que for bom pra você é ótimo para nós. Exatamente. Maravilhoso. E agora eu vou me despedir da Duda. Eduarda, maravilhosa. Muito obrigada por ter vindo também, viu? Isso, viu? Obrigada pela oportunidade. Meiguinha, né? Ah, eu fiquei muito feliz de conhecer a família, gente. Não, não. Não, não. Sou tímida. Gente, eu vou soltar mais uma música. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Valeu demais. E fica aí, porque o próximo programa é comigo também. Arrasou.